Olá pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News aqui ao vivo. Quer olhar aqui ao vivo os Fazuel News? Basta se inscrever no canal, acionar o sininho, porque acontecem as lives aqui no canal do YouTube todas as quartas-feiras e domingos das 8 às 10 horas da noite, tá? E essas notícias foram indicadas pelo Rangel, pelo Alan, pelo Luceli, pelo Maurício Campos, pelo Ferreira M32 e pelo Popo Cake. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente quero começar mostrando aqui o nosso impostômetro, que é a quantidade de impostos que já foram roubados da classe produtiva da sociedade e entregues para a classe improdutiva, que são eles, os políticos e os funcionários públicos de alto escalão, né? Então já foi roubado 2 trilhões, 585 bilhões, 361 milhões, e vamos ver quantos milhões o governo vai conseguir roubar de vocês até terminar este vídeo, tá? Então vamos aqui para a primeira notícia de hoje, tá? Pobre não come saúde nem educação. Eu sei, André, parece que eu vi isso aqui no último Fazuel News. Sim, você está vendo repetido porque eu preciso comentar para vocês, né? Porque Bolsonaro, quando bloqueou 300 e poucos milhões da educação, milhões com M de Maria, Bolsonaro bloqueou 10 vezes menos valor toda a Rede Globo, toda a grande mídia, falando que Bolsonaro ia acabar com a educação. Bolsonaro vai acabar com as crianças. Bolsonaro vai acabar com a Amazônia. Agora a Lula bloqueou 10 vezes mais. Pombinha da paz está voando, está tudo tranquilo, ninguém está dando bola, né? E falando em ninguém dar bola, a Magazine Luiza fecha dois hubs de distribuição de mercadorias e prepara demissões de funcionários. Olha aí, faz o L junto com o Jabba the Hutt lá da Magazine Luiza, né? Já estão fechando aqui centros de distribuição da Magazine Luiza, onde vários funcionários vão fazer demissões, né? Mas o interessante é que antes os funcionários estavam com o emprego, com a carteirinha, com a CLT assinada, numa ditadura. E agora vão ficar desempregados numa democracia do amor. Então façam L aí os funcionários da Magazine Luiza. Isso aqui é só o começo, tá? Isso aqui é só o começo. Com certeza vocês vão ver dezenas e dezenas de lojas da Magazine Luiza. E eu vou cantar a pedra aqui para vocês. final de janeiro do ano que vem. Porque agora final do ano tem Black Friday, tem as vendas de Natal, ainda vai dar uma segurada. Mas final de janeiro, anotem aí. Prevejo pelo menos 20 lojas da Magazine Luiza sendo fechadas já em janeiro, tá? Então vamos ver aqui. Diversos jornalistas são demitidos dos jornais O Globo Extra, Valor Econômico e Rádio CBN, né? Isso aqui também está meio que sendo repetido, porque antes eu mostrei uma outra chamada que teve, né? Onde o sindicato estava reclamando que a Globo não podia demitir e tudo mais. Vão ser demitidos todos iguais, tá? Vão aí, novamente, mais algumas pessoas aí que vão ser, ficar aí desempregadas aí. Mas pelo menos vão ficar desempregadas numa democracia, né? WeWork entra com pedido de falência, né? O Valor Econômico está falando sobre isso, tá? E eu vou recomendar para vocês olharem o vídeo do Fernando Uris. Fernando Uris fez um vídeo somente sobre a falência da WeWork, né? A WeWork, para quem não sabe, é uma empresa gigantesca, como os Estados Unidos, de sublocação. Eles alugam um andar inteiro num prédio e aí você pode ir lá alugar para ir trabalhar lá, sabe? Tipo, como é que se chama isso no Brasil? Tipo, escritórios compartilhados. Tu aluga ele para usar por uma semana, para usar por alguns dias e tal. Ou tu vai lá e paga por hora e esse tipo de coisa, tá? Usa as impressoras e esse tipo de coisa, tá? E a WeWork foi um golpe gigantesco. Que eu lembro muito bem quando a WeWork estava querendo fazer um IPO. Como eu já sigo o Fernando Uris há bastante tempo, ele já tinha falado, cara, isso aí vai dar ruim, tá? Isso aí vai dar ruim. E realmente, realmente aconteceu o que tinha que acontecer. A WeWork entrou com pedido de falência, né? Porque o foda é que, tipo assim, eles não vendem sublocação. Ah, eles vendem, sei lá, espírito corporativo. É tipo a Nike. A Nike não vende tênis. A Nike vende espírito esportivo. É babaquice para essa galera que tem mais dinheiro do que bom senso colocar dinheiro numa empresa que não tem valor nenhum, né? Cara, isso aqui eu achei muito bom. Isso aqui eu achei muito bom. Deixa eu diminuir um pouco, ó. Ó, quem é esse biruta aí que tá usando as mesmas cores que a gente? Pra quem não sabe, né? As cores aí, o amarelo e o preto, são geralmente usados pelos libertários, usados pelos anarcocapitalistas. Eu tinha uma bandeira anarcocapitalista pendurada até há muito tempo aqui. E agora teve um partido aqui dentro do Brasil, né? Que é o tal do Missão, que eu vou fingir que eu não sei de que partido que é, tá? Mas é o PSDB Kids, que estão meio que roubando as cores da liberdade, né? Estão fazendo aquela deturpação que eles costumam fazer, pelo menos ao meu ver, né? O Estado Grande é Estado Eficiente, Pão de Batata, Prudência e Sofisticação. E o Bolsonaro, hein? Cara, achei muito bom isso aqui, tá? Eu particularmente não acho que esse partido vai merecer alguns votos, tá? A Amazon é certificado no Remessa Conforme, né? A empresa americana entra para o programa do governo que isenta compras internacionais até 50 dólares. Isenta? Cara, por que que eles mentem assim, cara? Não isenta? Ela coloca 17% de CMS sobre compras até 50 dólares. Antes você não pagava nada. Agora ele isenta de impostos, mas onde só paga 17% de CMS, né? E eu achei muito interessante que, tipo, agora não é imposto, agora é certificação. Acho que foi o Alan que botou, foi o Alan, não lembro quem foi e colocou, mas a pessoa que botou essa notícia lá no Discord botou. Não é imposto, é certificação. É a semântica freestyle do Estado, né? Como sempre, né? Itaipu vai destinar 100 milhões para publicidade. Cara, isso aqui eu já tinha comentado outra vez aqui no canal também, mas preciso falar porque Itaipu não tem concorrente, né, cara? E por que que eles vão fazer propaganda, por que que eles vão colocar 100 milhões em publicidade, sendo que eles não tem nenhuma propaganda? A gente é obrigado a comprar a energia deles, né? Com certeza esses 100 milhões aqui vai ir para aquela grande mídia ficar, ó, caladinha. Vai ir aí para empresas que convenientemente vão ser dos filhos dos políticos. Vai ser isso, vai ser o que a gente sempre sabe, né? Estatais desviando dinheiro do seu bolso. Em vez de eles pegarem esses 100 milhões e falarem assim, Itaipu vai dar 100 milhões de reais em desconto para os clientes. Cara, poxa, seria show de bola. Mas não, 100 milhões de reais que vão ir aí para a publicidade que não precisa de um órgão que tem um monopólio, né? E aí a gente tem aqui, eu não vou falar muito sobre isso, né? Mas tem aqui uma... É um menino trans, uma menina trans que entrou numa escola americana e matou diversas pessoas. E deixou uma cartinha aí com vários problemas mentais, né? Mas a mídia não divulgou porque fazia uma propaganda negativa da esquerda, né? Mas se fosse falando qualquer coisa do Trump, a favor do Trump ou qualquer coisa contra a direita, aí estaria em todos os jornais. Mas ok, vamos passar disso aí. Governo Lula bloqueia 3,8 bilhões e cortes atingem hospitais e livros didáticos. Pobre não come hospital, pobre não come livro. Sob Lula, desmatamento na Amazônia triplica em março. Olha só que legal, né? O trimestre é o segundo pior desde 2008. E agora, na verdade, no mês passado foi o recorde mundial das queimadas na Amazônia, tá? E onde estão, onde estão aqueles atores da Beautiful People? Onde estão aqueles atores que falaram que vamos votar pelo meio ambiente, pelas crianças, pelos idosos, né? Onde está o Luciano Hulk, a Angélica, a Luísa, não sei quem é essa mulher, a Xuxa, a Anitta, o Bruno, o João, aqui, sei lá, a Greta, né? How dare you? As pessoas estão todas desaparecidas porque, novamente, essa pauta ambientalista é só pra manipular idiotas, né? E a gente tem aqui, passagens aéreas do Rio São Paulo custam mais caro do que para Nova York, meus queridos. O Probe, o Probe vai andar de avião. O Probe vai pra Disneylandia. O Probe, o Probe vai pra Nova York. O pobre vai pra Nova York, mas pra pegar o trecho Rio São Paulo não consegue porque de tão caro que as passagens, devido o quê? Por que que a passagem é tão cara? Intervenção estatal. É, meus queridos, tem que proteger os pobres, é, tem que proteger os pobres, né? Urgente, né? Moraes livra Lula de inquérito sobre presentes não registrados. Isso aqui eu já tinha comentado pra vocês, que era o seguinte, Lula, quando ele era presidente, ele tirou mais de 400 e poucos itens. Segundo ele, ele mesmo falou, né? Que pegou os presentes que ele ganhou e levou de container ele embora, né? E o pessoal falou assim, que tá faltando não sei quantas centenas de itens de quando o Lula era presidente da outra vez. Tá faltando até hoje, não foi. E o pessoal falou assim, não, mas a gente não pode cobrar dele hoje porque hoje ele é presidente. E hoje ele faz o que ele quiser com as coisas. Então, você tem que esperar ele sair, se é que algum dia ele vai sair, pra dele poder cobrar os presentes, entendeu? Que daí ganha aí que, né, ganha relógio de 80 mil, ele pode usar, mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro é um nazista estuprador de girafas, né? O Economista Sincero compartilhou uma parada que eu já falei pra vocês, já comentei aqui também. Quem poderia imaginar que isso aconteceria, né? Victoria's Secret para de priorizar o Wokeness, né? Para de priorizar a lacração após... Parou de priorizar a lacração em cima de mulheres sexys, né? Tipo, ele escolheu as mulheres sexys do que lacração, né? O que quer dizer aqui, né? E as vendas tinham caído alguns bilhões de dólares, né? Eu já falei pra vocês, eu sou muito fã dos desfiles da Victoria's Secret. É uma coisa aí que é o guilty pleasure meu. Que toda vez que sai uma coleção nova da Victoria's Secret, eu e a minha esposa olhamos os desfiles. Por que a gente olha os desfiles? Porque são algumas das mulheres mais bonitas do mundo. São algumas das mulheres mais bonitas do mundo, tá? E também, pô, as lingerie bonita ali, tem muitas brasileiras e tal. E é muito legal tu ver as meninas recebendo as asas, né? Virando as angels, que eles chamam. Cara, não vamos nem entrar aqui nos escândalos que estão envolvendo a Victoria's Secret. Vamos esquecer disso por um pouco, né? Mas, pô, é muito legal. Porra, e agora nos últimos anos começou a botar um monte de, tá ligado? Porra, cara, botou um monte de mulher feia, um monte de mulher, assim, fora dos padrões de beleza, né? E aí as vendas caíram alguns bilhões de dólares, né? Por que será? Cara, e aí o pessoal fala assim, porra, mas essas mulheres aqui não são mulheres reais. Não são mulheres reais. Irmão, pô, é o que eu quero ver, irmão. Pô, eu vejo os caras na academia, vejo os caras em campeonato de fisiculturista, aquilo lá também não é real. Mas, pô, eu quero ver o ápice, eu quero ver aquilo ali, eu quero ver a minha bonita, entendeu? E eu, nesses últimos anos, não tenho visto as apresentações dos desfiles da Victoria's Secret, né? Porque, cara, eu não vou nem fomentar o tipo de gente que aparece, mas é esse tipo que vocês estão pensando, tá ligado? PT quer instituir Dia Nacional do Funk. Tu, tá, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá, tu, tá, baticou, baticou, baticou. Ai, cara, o PT, cara, o PT, ele se alia, o PT, cara, eu queria realmente, eu queria que nós fizéssemos as lives aqui e eu tivesse coisas boas pra falar do governo, mas eles se aliam a tudo que é a pior coisa do mundo, né? Entenda como o Lula atuou para liberar empréstimo e interferir na eleição da Argentina, né? E, ó, sem provas, Milley acusa Lula de financiar massa. Cara, não precisa... Que prova mais vocês querem? O Lula mandou um bilhão de dólares. O Lula mandou um bilhão de dólares pro massa. Pra ele ajudar um pouco na Argentina lá. Como, como, e a transferência bancária é o comprovante que o cara, que o Lula tá ajudando a esquerda na Argentina. Cara, se a esquerda ganhar na Argentina, quero mais é que esses argentinos tudo, bando de filho da puta, morram tudo de fome, cara. Se, se a esquerda ganhar de novo na Argentina, eu torço pra ver mais imagens igual eu vi ano passado. Ano passado, nós tivemos imagens de um caminhão de frango podre. Frango podre foram num aterro sanitário, largaram frango podre, passaram com a reta escavadeira com terra por cima, e as pessoas cavocaram no chão pra pegar frango podre para comer. Torço para que os argentinos morram de fome. Esses filhos da puta, se votar, estão há 200 anos com a esquerda no poder, só tomando no cu, com mais de 140% de inflação, e vão fazer o que? Vão votar na esquerda de novo. Porra, irmão! Só um genocídio mesmo pra resolver essa porra na Argentina. Bando de arrombado do caralho. Arthur Lira ameaçou abrir impeachment contra Lula. Olha só, e aí? Como é que vai resolver essa aí, Lulinha? Vai dar qual carguinho pro Lirinha? Vai dar um carguinho? Vai dar um ministériozinho? Vai dar o que, Lulinha? Vai ter que liberar. Vai ter que liberar, não é mesmo? E aí nós temos aqui, vou ver aqui, ó. Ricardo Nunes fala sobre criação de taxa para enterrar a rede elétrica na cidade de São Paulo. Cara, isso aqui eu achei legal, tá? Eles vão fazer assim, ó. Pessoal, deu essa zica de... Tem gente até hoje, tem gente que tá 5 dias já sem energia em São Paulo, porque deu uma chuva do caralho lá. E eles querem enterrar a rede elétrica, né? Como é feito em alguns países fora do Brasil, né? E eles falaram, ó, vai ter uma rua aqui e vai custar tanto. Vai custar, sei lá, 2 milhões de reais pra fazer. Vocês querem fazer? Vai dar tanto por casa. Se as pessoas quiserem pagar, show. Cara, isso aqui é o quê? Isso aqui é o exemplo de uma sociedade de leis privadas. Onde as pessoas escolhem se querem ou não participar de algo que vai melhorar ou não a vida delas. Ah, isso aqui não vai melhorar a minha vida, então eu não quero. Isso aqui vai melhorar a minha vida. Quero participar, entendeu? Então, isso aqui eu achei legal. Achei do caralho o governo, os parasitas ali fazer. Vamos fazer uma votação, vamos ver quais são as pessoas interessadas. Isso aqui é legal. O problema é, vamos enterrar a rede elétrica e cada um tem que pagar 10 mil e pau no seu cu. Entendeu? Porque é geralmente isso que o Estado faz. Mas não, vamos fazer isso aqui, então parece que vai ser algo legal, né? Investimentos estrangeiros no Brasil despencou 40%. Gastos do cartão corporativo... Essas aqui são duas reportagens, né? Gastos no cartão corporativo são por causa das viagens que trazem investimentos. Então, ele estava falando o quê? O Lula, ele é o presidente que atualmente é o cara que mais gastou dinheiro em viagens. O Lula gastou em 10 meses de viagens mais do que Bolsonaro gastou em 4 anos. Isso são fatos, tá? Lula gastou em 10 meses de viagens o que Bolsonaro gastou em 4 anos inteiros. O Lula já gastou mais. Por quê? Porque ele está buscando investimentos para o Brasil. Só que dentro do investimento no Brasil caiu 40%. Aí fica difícil manter a narrativa, né? Então vamos ver aqui quantos milhões foram roubados da gente só durante esse vídeo, galera. Só durante esse vídeo. Digita aqui embaixo quem conseguiu achar aí o número exato. Mas quantos milhões de reais foram roubados da gente somente neste vídeo, né? Foram extraídos da classe produtiva para entregar para a classe improdutiva da sociedade, tá? Então deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!